Quer fazer parte de um grupo seleto de profissionais desejados pelo mercado? Então não perca tempo, venha conhecer nossos cursos de pós-graduação. Eu sou Renata e coordeno o Núcleo de Automação Industrial. São diversos os pilares tecnológicos que sustentam os objetivos da indústria 4.0. Um destes, em especial, está cada vez mais ganhando atenção das empresas e indústrias, com uma das mais fortes tendências de tecnologias digitais no mundo corporativo. São os chamados GEMES Digitais, ou Digital Twin. Essa tecnologia está fortemente ligada às áreas de simulação e virtualização, pois os GEMES Digitais, como o próprio nome diz, representam uma réplica virtual e dinâmica de um ativo físico ou processo produtivo. O curso de virtualização e simulação de processos visa preparar profissionais para atender essa forte demanda do mercado. Serão desenvolvidas habilidades em Big Data, Cloud Computing, engenharia de dados, estatística computacional, instrumentação, modelagem e controle de processos industriais, inteligência artificial, desenho virtual 3D, internet das coisas, realidade virtual e aumentada, entre outras. Todo e qualquer profissional com interesse ou afinidade com a área pode se especializar. Essa área está em constante expansão devido às mudanças cada vez mais aceleradas na tecnologia. Este curso faz parte do Núcleo de Automação, que oferece diversos cursos em diferentes conceitos e tecnologias integradas à indústria 4.0. Todos eles possuem um núcleo comum que possibilita ao aluno uma nova certificação em menos tempo, aproveitando até 30% de carga horária do programa já concluído. Não perca tempo! O mercado busca por um profissional cada vez mais especializado. Acesse o site do IEC, conheça os nossos cursos e torne-se esse profissional. Para mais informações, estou disponível pelo canal Fale com o Coordenador. Fale com o Coordenador.